O que é que sempre tem no ano novo? Porco! Porco, Léo! Ano passado a gente ensinou uma barriga de porco que tava espetacular, né Mari? Uai, saudades! Saudades daquela barriga de porco mesmo Mas a receita tá aqui, tem no card, tem no link da descrição Se vocês quiserem ainda fazer, não fizeram no ano passado, ainda dá pra fazer a barriga de porco Mas essa receita de hoje também é bem legal! Uma maneira um pouco diferente de fazer o nosso amigão lombo de porco Tão conhecido! Tão famoso! Tão famoso! Primeiro o que a gente vai fazer? Vai levar 8 xícaras de espinafre pra uma panela com água fervente pra dar aquela cozinhada no espinafre, 2, 3 minutinhos Passa por uma peneira Esmaga bem o espinafre pra tirar o máximo de líquido que tu conseguir na peneira Leva ali Deixa ele esfriando Pica 2 lentes de alho Em cima desse alho mesmo Pica bem o espinafre que tu cozinhou Em pedaços bem pequenininhos Leva-os pra dentro de uma tigela Quebra um ovo pra dar uma liga nesse espinafre Pra fazer tipo um creme gostoso Tempera com Noz moscada Sal E pimenta Mistura, mistura, mistura Deixa ali reservado Música Aí a gente vai pegar o longo do corpo e abrir ele em borboleta Que pode parecer muito complicado Eu mesmo achei que ia ser bem difícil Porque eu nunca tinha feito isso pra primeira vez que eu fiz E foi bem tranquilo, né? Basta ter uma faca afiada Basta ter uma faca afiada Determinação, concentração, dedicação E cuidado Então tu vai pegar o longo do corpo Na altura de um terço dele E vai abrir até quase chegar ao outro lado E fazer assim Chegando no segundo terço dele Aí tu tira essa parte pra lá E abre pro outro lado Também assim Música Então tu vai abrir o corpo O corpo tá assim, tu vai abrir ele assim e assim E vai ficar um porcão Música Música Aí nesse lombo a gente vai colocar fatias de queijo provolone Porque eu amo queijo provolone Queijo provolone Eu amo queijo provolone Eu acho que ele combina muito bem com o espinafre E esse defumadinho Que tem no queijo provolone Combina também com o porco Acho que É uma combinação bacana Música Aí eu coloquei As fatias bem finas de queijo provolone Que eu fiz as mesmas fatias Porque eu não tinha fatiado no super Mas tu pode comprar fatiado já se tu encontrar Faz uma camada com queijo provolone Deixando uma bordinha Música Faz uma camada com o espinafre Deixando a mesma bordinha Música E enrola O lombo Apertando bem Para o recheio ficar bem dentro dele Até o outro lado Música E enrola com barbante Aqui a gente não tinha barbante A gente usou um fio dental Também, certo? Desde que ele Não tenha sabor de menta Música 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 Amarra o lombo bem ele para não escapar mesmo E daí você pode levar ele para a forma Eu prefiro assar com a parte aberta para cima Porque o queijo não corre risco de escorrer para baixo E grudar na forma E também se tu quer servir ele de um jeito mais bonito A parte de baixo vai durar mais E depois tu vira, né? Só que aqui a gente está fazendo uma crosta de avelãs Que a gente pegou O resto do leite de avelãs O resto das avelãs usadas Para fazer o leite de avelãs Usado na sobremesa de natal Para fazer essa crosta Se tu não tiver feito o leite de avelãs Se tu não tiver feito o leite de avelãs Compre a avelãs Tritura no processador E usa para fazer essa crosta tranquilamente A crosta é só misturar Salve a picada E as avelãs trituradas Que pode ser um resto de um leite Pode ser também amêndoas E cobre bem o porco Todo ele Para fazer essa crostinha torrada em cima Aí tu vai levar para o forno Nos primeiros minutos é bom deixar uma Caluminha em cima Para não torrar tanto as avelãs Leva para o forno Em potência média 220 graus mais ou menos Por quanto tempo? Eu te disse com papel Com papel uns 15 40 minutos 40 minutos O importante é ver que a carne está bem cozida E cuidar muito para não passar do ponto e secar Porque a carne de forco O longo já é mais gorduroso Mas tem algumas carnes de forco Que correm esse risco Sim E é um prato bem diferente Que vai queijo Todo mundo ama queijo Pessoal A receita A receita completa A receita completa Está lá no projetobanquete.com Que é um site bem Meu para Sério Será que eu não quero mais falar o final Se fizerem a receita Postem o hashtag Projetobanquete Vocês já sabem disso Tá bom então tchau Tchau Boa ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Valeu